Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Vai! Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Vai! 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 Sábado na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Eu quero ouvir isso com vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego E aí, vai! 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 Que delícia, hein? Aí se eu te pego Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.